Tá gravando, hein? Tá gravando. Tá, na verdade eu confirmo já já, eu preciso só ver um negócio aqui rapidinho. Já ligo aí, tá bom? Tá bom, valeu. É o cara? Mentira, mano, esse cara é doente. Sabia, velho. Esse cara é louco? Tava sentindo, tava sentindo. O cara é louco real, galera? Ele vai querer conversar comigo, cara, o cara é maluco. Meu Deus, o cara tá na frente aqui do condomínio e ele quer entrar. Vou trocar ideia com você, então. Pô, manda, vim, mas o que esse cara quer conversar? Não sei, cara doido, velho. Tem que ver se ele... Mano, eu não sei se a gente libera não, velho. Tem que falar com a Duda. A real é que pra quem não tá entendendo absolutamente nada, só recapitulando, basicamente a Duda tem um ex maluco, velho. Tem um ex doidão e o cara simplesmente marcou de encontrar com ela pessoalmente. Ela foi porque ela queria dar um basta, só que o cara simplesmente não aceita o basta. Não aceita que ela tá com o nosso comum. É, cara, vai, bola pra frente, pelo amor de Deus. Caraca, mas o cara tá aqui, velho, eu tô junto com o cara. A hora que ela falou que ele era doido, eu achei que era mais ou menos, tá? E agora a gente tem que ver se ele é muito doido, que se não, melhor não deixar entrar, porque se não vai dar ruim. O cara tá aqui? É? Juro. Como assim? Juro, eu não tô junto, acabou de ligar a portaria, o cara tá aí, velho. Você liberou? Ele tem um celta? Tem. É isso aí. Não liberou ainda. É, porque faz muito tempo, né, realmente, o arvão. Não, não liberei isso que eu ia falar, tipo assim, mano, e aí, libera ou não? Ah, cadê os machão, não, libera, quase comeu a câmera, não, libera. Ô, fera, a gente não tá com medo dele, a gente tá com medo de paciente. Meu Deus do céu. Ô, escuta, sabe que ele veio aqui pra falar com você, né? Mas o que ele quer falar comigo? Não sei comigo, que não é porque ele veio, eu já falei com ele, meu filho. Quer falar com você? Então deixa ele falar lá, não sei. João, você é o cara na cabeça do Pedro. O que a gente faz? Não, por mim, libera, o cara vem aqui, a gente vai meter o papo reto, cara. Ah, é? Vai meter o papo reto. E a porrada também? Papo reto. Já vou chegar, enquadrar ele e falar, meu amigo, o que você tem aí? Vamos conversar sério? Vamos conversar sério. Agora eu converso com ele que eu vou ficar atrás. Eu tô falando sério. Por quê? E se o cara for louco, você não sabe se o cara já veio querendo te macetar, entendeu? Ele entra com o martelo aí, não sabe? Às vezes o cara... Então, por isso que eu tô perguntando pra você. Tipo, ele chega com pedaço de pau, sei lá. Ele é louco desse nível? Ele é louco a ponto de chegar querendo brigar ou ele é louco a ponto de fazer... Gente, se ele é louco de vir aqui, me escuta. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 14 anos e só que eu terminei com ele faz 3. Então, em 3 anos a pessoa pode mudar muito. Eu acho que ele não teria coragem de fazer nenhuma besteira. Mas eu não posso colocar minha mão no fogo por ele e falar que não. Por homem nenhum. Por homem nenhum. Por homem nenhum. Cara, por mim, pode vir. Eu também entro na briga e entro pra te defender, casca de bala. E aí, casca de bala. É isso aí. Bota a sobrancelha pro alto e vamos lá. Eu acho que se for liberar ele, tem que ver se realmente ele tá sozinho, né? Não, ele tá. Nossa, certeza. Imagina ele tá com uma gangue. Não, não, não. O cara da porteira falou que tem um cara no carro e tal e ele tá sozinho. Ah, gente, libera, vamos ver o que dá. Você quer ver eu sigo pegar fogo, né? Mas que, tipo assim, não dá pra... É porque você liberando, você vai tá autorizando o cara tá aqui dentro. Tudo que ele fizer... A decisão é tua também. A casa é tua. A casa é tua. Eu e eu nem conseguimos mais conversar, né? Você tá resolvida? Eu tô super resolvida. Então é isso que importa. O doido a gente resolve. Remédio pra doida é um doido e meio. E o importante é a gente resolver. Quer dizer que minhas sobrancelhas estão pra cima. E eu vou botar? Não, vai pra lá. Cala pra lá. Filma. Uma pergunta. Esse rapaz, ele tá sozinho? Ele tá sozinho ou ele tá com mais gente? Sim. Não, beleza. Não, pode liberar então. Pode liberar. Fechou, fechou. Valeu. Bom, liberemos. Liberou? Ai, eu não me soltei. Mas ele tá sozinho. Não, mas eu acho que é melhor, tipo... Acho que é melhor você receber ele ali. Então aí a gente vai junto. Aí é melhor fazer isso. Vamos cantar com a camisa do palmeiro. Você vê a gente ali e tal, aí fica estranho. Já tá muito estranho isso, cara. Tá absurdo. Eu não tô nem acredito. Ele pode se sentir pressionado e... Tá mais nervoso. Eu acho que se você... Foi os três homens atrás da Duda. Eu acho que se ele tiver vindo na manha pra querer confusão, ele vai ver os três homens. Ele já vai dar... Ele já vai ver... Se ele veio pra confusão, não vai ser pra bater em mim. Senão ele vai preso, né? Vai bater nos meninos. Ele recorrendo. É, já veio passar do limite. Você quer que eu chegue e vou junto gravando ou espera? Ah? Quer que eu vou junto gravando? Não, não desliga a câmera não, ué. Deixa a câmera ligada. Até que é uma prova pra gente se acontecer alguma coisa, né? É, não. É, mas é melhor vocês ficarem aí dentro. É melhor ficar todo mundo e tal. Você vai ficar... É, e vocês duas colocam muita lenha na fogueira. Melhor ficar aqui também. Acho que é melhor a gente... Ou você acha que é melhor você ir falar com ele do portão? Eu acho melhor eu ir ver o que ele quer, o porquê que ele veio aqui e vir falar pra vocês. Porque qual coisa eu chamo, porque... Gente do céu, olha... Chegou, chegou, chegou. Chegou. É. Ai, eu tô com medo. E chegou, cara. Tem medo. Gente, ele tá embicando, ele já quer entrar. Não é assim, não. Parou o rabo, meu Deus do céu. Você tá com controle? Não, melhor nem abrir. E aí, eu vim buscar a Dudu, cara. Me buscar? Você tá louco? A gente tava lá na sorveteria, você falou que ia com as suas amigas pro shopping e eu segui vocês e eu vi que vocês não estavam no shopping. Por que eu fiquei com medo? Por isso você é um louco, tá vendo? Medo do que, meu? A gente tava conversando muito boa. Ela falou pra gente que tá de boa. Mas tá de boa o quê? Tá de boa, ela tá de boa aqui, ela não quer contato mais. Não, mas a gente tava conversando, a gente não terminou o nosso assunto. Eu preciso terminar de conversar com você. Eu já terminei com você. A gente não tem mais nada pra conversar. Eu sei que a gente não tem mais nada. Então, você sabe lá embora. A gente tava no meio de um assunto, você não precisa chamar as suas amigas pra fingir que você ia pro shopping. O que que você ia fazer no shopping? Eu não fingi que ela tava indo pro shopping, eu encontrei elas. Meu filho, não é possível que depois de tudo você não entendeu, que ela não quer ficar mais com você, cara. Cara, eu não me interesso se ela quer ficar comigo ou não. Eu só vim aqui buscar ela pra gente terminar. Mas é isso que você não tá entendendo. Se ela não quer ficar com você, não tem pra você buscar ela. É isso que você não tá entendendo. Mas... E precisava de tudo isso daqui? Eu tive que chamar os meninos porque eu tô com medo de você. Ué, chamar os meninos por quê? Porque eu tô com medo de você. Por causa disso, é. Você acha que você tá do outro lado do portão? Por que que a gente nem abriu o portão pra você? Porque eu tô com medo. Então, não precisa ter medo de mim. Mano, você tá na casa, pô. Eu não sei que eu quero conversar com você. Você falou que ia seguir a gente. Como que eu não vou ter medo de uma pessoa que me segue? Você não viu que você ia pro shopping? Tá, e tá aí. Mas o que é pra você perceber que ela não quer você mais, velho? Pelo amor de Deus, mano. E outra, velho. Bola pra frente, filho. Vou falar bem a real. A gente tá gravando aqui justamente porque, enfim, porque eu tenho canal e tal. Mas a real é que ela tá com receio de você ficar atrás dela. Vocês namoraram há quanto tempo? Cinco anos? Quase cinco anos. Terminaram faz um tempo. Então assim, velho. Cinco anos de história pra você fazer isso comigo agora. E faz quase três que a gente largou. Eu quero que você pare de me gravar, cara. Se você vai ficar gravando eu, eu vou quebrar essa câmera daqui a pouco. Ah, vai quebrar o quê, meu filho? Porque você tá longe, cara. O que você tá falando? Quem abriu? Eu abri. Eu abri. Ô, Tonho, você tá louco agora? Não, cara, você vem aqui ameaçando. Você vem aqui ameaçando. Você fica fora de casa, a gente tá conversando com você de boa. Só que assim, ela já falou várias vezes, a gente viu. Porque ela pegou e falou com a gente e tal. Na nossa frente, a gente tá morando junto aqui. Então a gente tá vendo tudo, tá ligado? Em tudo, não tem pra você ficar insistindo na parada, entendeu? Todo mundo já viu que ela não quer mais nada com você, velho. Não, e a gente viu que ele foi super agressivo com ela no sorvete. Agressivo, eu não levantei um dedo pra ela. Você bateu na mesa. Eu fiquei com medo de você. Não, porque você não é louco de encostar em mim. Eu fiquei nervoso no momento. Tá, mas olha, depois de tudo isso aqui, você ainda acha que ela quer alguma coisa com você? Você acha que ela quer conversar com você? Não, não, é possível. Cara, não importa se ela quer ou não. O que eu quero é somente levar ela de volta. Ah, você quer levar ela de volta? Pra onde, velho? Você vai levar ela pra sorveteria. Você não vai levar ela? E levar pra sorveteria, mano. Levar pra sorveteria. Ó, ó, vamos fazer uma coisa. Você quer? Não, lógico que não. Acabou, não tem mais papo. Não, é não, cara. Não tem mais papo. Pelo amor de Deus, filho. Tem mais papo. E outra coisa, exatamente. Ela tá comigo, filho. Ela tá com ele. Tá com ele? Ele é o cara que você tava falando. Exatamente, é ele. É ele. É você, velho. E aí? Pronto, agora você já sabe que ela não quer. Você já sabe que não tem nada. E você já sabe que ela tá com o outro. Então fica tranquilo, segue tua vida. O que você viu nesse cara aqui? Ai, meu Deus do céu. Por que você trocou eu por esse cara? Eu não troquei ninguém. A gente largou faz quase três anos. O que você tá fazendo? Aí depois você namora outra pessoa e você vem como se nada tivesse acontecido querendo voltar comigo. Meu namoro não tem nada a ver com esse assunto. Ah, não. Não tem nada a ver com esse assunto. E você... Pera, ele namora... Depois que a gente terminou, ele namorou quase dois anos. Você começa a ficar com outra pessoa e você não me fala nada. Mas o que você... Que ela não te deve satisfação não, cara? Véi, ó, já deu, mano. Já deu mais. Na moral, eu deixei você entrar aqui na casa... No condomínio aqui. Ainda pra você conversar, pra vocês acabarem com esse negócio aí. Chega, já. É o terceiro confinado. Você já tá entrando na casa. Olha o que você tá fazendo. Ele empicou aqui ainda. Você tá realmente, véi, você tá passando vergonha, véi. Você tá passando vergonha do jeito que você tá fazendo. Não, tranquilo, cara. Não sei se... Deixa ela de boa e tal e acabou. Mano, eu espero que seja a última vez que você veio atrás dela, véi. Só te falo isso. Pelo amor de Deus, mano. Tá louco. Eu vou, eu ainda vou conseguir encontrar você e a gente vai conversar. É, e eu vou estar junto com ela e você vai conversar com ela nada. Você sabe que eu posso denunciar, né? Eu acho ótimo que você esteja junto com ela. É, bom. A gente tá com sua imagem, então. Você tá ameaçando, né? É, eu acho que você ia apagar essas imagens. Você não tem o direito da minha imagem, cara. Você tem o direito de perseguir a menina. Você nem sabe como eu vou colocar. Eu vou borrar tua imagem e você não tem direito nenhum. Então vocês ficam aí. Eu não vou mais invadir a propriedade de vocês. Pronto, é isso. E nem procura mais ela. Eu não sei se ficar esperto aí. Que ficar esperto, velho. Vai todo mundo. Pelo amor de Deus. Não vai ficar assim, não. Vai embora. Vai se tratar. Vai se tratar. Nossa, que louco. Não procura mais ela, velho. Só isso que eu te falo. Gente, que louco. Como você não mora nesse cara há cinco anos? Gente do céu. Gente, que louco. Que cara louco. Gente, que doente. Fecha o portão. Fecha o portão. Que maluco. Que maluco da tabuça. Pelo amor de Deus. Nossa, você falou que ele era doido. Mas desse ponto, velho. Mas eu só acho que ele não foi pra você de você porque tinha dois. Não, é porque tinha muita gente. Porque eu sou grande. Por isso que ele não veio pra você de mim. Nossa, velho. Cara louco, mano.